Pudim de leite condensado, aquela receita de infância, com cheirinho de família, de aconchego, mas precisa saber fazer da forma correta e eu vou te ensinar como. Já vou começar o vídeo logo com uma polêmica. Pudim com furinhos ou sem furinhos? Tem quem goste dos dois jeitos. Essa receita aqui é tradicional, aquela sem furinhos, mas que fica cremosa, uma delícia, sem cheiro nenhum de ovo. Então vamos começar? Aqui tem uma forma de 23 de diâmetro, caramelizada com uma xícara de açúcar. Só coloquei o açúcar aqui, levei para o fogo, fui mexendo até virar caramelo, espalhei pela forma, sem água. Essa tem 23 de diâmetro, mas o ideal é que ela tivesse 18, é que aqui no ateliê eu não tinha e resolvi fazer com 23. Mas com 18 eu acho que ele fica mais altinho, fica mais bacana. Três ovos grandes, se forem pequenos, coloca quatro. Uma lata de leite condensado. Leite condensado bacana para a sua receita ter um resultado final bacana também. A mesma medida da latinha, de leite integral. E só isso, mais nada, não precisa inventar. Vamos começar pelos ovos. Coloca no liquidificador. Enquanto isso, teu caramelo está aqui esfriando. E agora eu vou bater por aproximadamente seis minutos, para tirar todo o cheiro de ovo. Pronto. Passados os seis minutos, o ovo está bem batido. Não corre risco de estar com cheiro de ovo. Eu entro com o leite condensado, com o leite, e vou bater mais dois minutos. Vou colocar o leite. Enquanto isso, a minha água está ali fervendo para eu colocar no banho-maria. E enquanto a gente espera bater aqui, aproveita, vai aqui embaixo, dá um like, se inscreve no canal, ativa aqui o sininho de notificações, e você vai sempre ser avisado quando a gente postar uma receita. Aproveita quando você for dar o like, rola sua tela para baixo, porque a gente tem um monte de links de cursos online ministrados pela gente e por professores afiliados aqui do ateliê. E são cursos maravilhosos, que vão tornar você, um profissional de confeitaria e de gastronomia, super capacitado. Não se preocupa também com escrever a receita, anotar. Está tudo aqui embaixo, na descrição do canal. Quem fizer a receita, aproveita e marca a hashtag umbigo no fogão cakes. Vou bater dois minutos e vou pegar a minha água que está ali fervendo. Prontinho, super bem batido, zero cheiro de ovo. Vou colocar na forma, vai fazer um clec, 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 clec da calda. Estalando. Eu já tenho uma água fervida aqui na minha forma. E eu vou colocar ele aqui dentro, já com água quente. Sempre uma forma um pouco maior, vai dar uns estalos, é normal. Vou cobrir com papel laminado. Levar ao forno brando, 180 graus, pré-aquecido, por aproximadamente uma hora, uma hora e vinte. Como é que eu sei se está pronto? Vai lá, faz o teste do palito. Só que o palito nunca vai sair completamente seco. Ele vai sair ainda úmido, mas sem estar aquela coisa melada. Só um pouco úmido com o resquício do molinho do pudim. Vou levar para assar e já volto com ele desenformado. Prontinho, já está aqui desenformado. Mas qual é o pulo do gato? Saiu do forno, deixa esfriando em cima da pia. Não mexe nele, porque ele vai estar muito molinho. Quando estiver completamente frio, leva para a geladeira aproximadamente 3 a 4 horas. E aí ele está pronto para ser desenformado. Mas se você virar isso da geladeira direto para um prato, ele vai quebrar. Porque ele está preso no fundo pela cauda. Então, antes de desenformar, você tirou da geladeira, bota na boca do fogão e dá uma aquecidinha no fundo dessa forma. Aqueceu? Vai dando uma girada nela e dando uma balançadinha que o próprio pudim vai se soltando. Não precisa passar faca para você não correr o risco de acabar furando ou machucando o seu pudim. Vai dando uma balançadinha, uma giradinha e ok. Tá bom? Sentiu que ele está todo solto, todo bambinho ali? Verte ele no prato que você quer. E está aqui, douradinho, delícia. Agora é a hora difícil, a hora de provar. Se você for fazer a receita, não esquece de marcar a hashtag da gente. Umbigo no fogão cake, sem acento, porque a gente quer ver. Olha que belezura, Paulo Machado. Mostra aqui. Não tem furinho, me perdoem os que gostam de furinho, mas eu gosto do pudim assim. Bem denso, cremosinho e sem furinho. Vou botar uma caldinha, né? Esse prato ficou meio grandinho, a calda ficou... Agora é a hora do sofrimento. Vem comigo. Tá uma delícia. Com certeza, gosto de infância. Vou falar mais nada. Vou ficar aqui comendo essa fatia. Maravilhoso. Maravilhoso. Tchauzinho e até a próxima. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.